Entra com o link aí Lucas, por gentileza, tá chegando uma tempestade em Piracicaba, atenção Piracicaba, 18 horas e 39 minutos, 18 e 39, nesse dia 8, presta atenção, terça-feira, ó, estamos ao vivo no programa, dá pra mostrar aí pra nós? Pode mostrar? Dá uma olhada a tempestade que tá chegando aqui da 304 em Piracicaba, gente, pelo amor de Deus, deve a coisa deve tá feia aí em Santa Bárbara, hein? A coisa deve tá feia em Santa Bárbara, porque a chuva que tá chegando agora, dá pra mostrar a imagem, o Lucas entra ao vivo, Bruno? Ô Lucas, pode ligar o link pra nós, aí já entra ao vivo, pode ser? Já entra ao vivo pra nós aí, abre pra nós, já entra ao vivo, por gentileza, 18 horas e 40 minutos, tá chegando uma chuva, presta atenção, você que vai ter que sair de casa agora, fique atento, que isso, olha isso aí, gente, olha a chuva que tá chegando, olha a virada de tempo aí, olha isso, atende pra nós aí, vai lá, Maria, meu Deus do céu, pode voltar pra cá, gente, olha que loucura, 18 e 40, ó, tudo escuro ali, pra trás, eita, ficando pior ainda, Santa Bárbara, hein, gente, olha, meu Deus do céu, imagens ao vivo, gente, estamos ao vivo agora, mostrando lá de fora aqui, olha a tempestade que vem chegando aí, aquele clarão lá é raio, vou pedir pro Lucas mostrar mais à direita aí, Lucas, por gentileza, é lá na frente, a gente vê, aqui, né, Bruno, a gente vê que já começou a chuva, aí, ó, aí é o pior, Lucas, olha a tempestade chegando aí do lado de Santa Bárbara, hein, morador de Santa Bárbara, muito atento aí, muita chuva, ó, ó os raios lá no fundo, a coisa tá feia mesmo, gente, atenção você que vai sair de casa agora, hein, muita atenção, provavelmente pontos de alagamentos aí na cidade de Piracicaba, ó o vento, ó o vento, eita, nós, 18 horas e 41 minutos, estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. 18 horas e 47, gente, vocês imaginam a chuva que tá chegando em Piracicaba, muito forte, mostra pra nós aí, imagens ao vivo, dá uma olhada nisso, gente, é, você que vai sair de casa agora, ó, imagens ao vivo, 18 horas e 47 minutos, olha como é que tá, é muito raio, muito trovão, Lucas, vai pra esquerda, por gentileza, vamos dar um giro aí, 360 pra gente tá mostrando, olha como é que tá o tempo lá fora, escureceu e que questão é de 10 minutos, o tempo mudou, então você que vai sair de casa, presta atenção que vem chuva forte aqui em Piracicaba, vai vir muita água aí, viu, então provavelmente pontos de alagamento, vou pedir pro Lucas levantar, levanta um pouquinho, ergue aí pra gente ver o horizonte, Lucas, erga isso, pode erguer mais pra gente ver lá, lá longe, viu Lucas, erga, olha como é que tá, gente, meu Deus do céu. Olha, o céu tá bem carregado, mas a gente vê que a cidade já tá começando a ficar toda linda e iluminada, hein, Neto? É, pois é, já começou a escurecer do outro lado, já acendeu toda essa parte aqui, lá no fundo, aquelas luzinhas pequenininhas, estão vendo agora, é a Hyundai, lá no fundo, tá vendo, é a fábrica da Hyundai, olha como é que tá, ó. E a gente teve informação, falando em cidade iluminada, a gente teve informação que hoje à tarde caiu a força em vários pontos da cidade, né, Neto? Pois é. A gente recebeu o pessoal aqui que comentou que até os faróis, né, os semáforos na rua estavam sem força. Sem força, olha como é que tá isso. Agora lá, chuva pegando, coloca o vídeo pra nós aí, mais um vídeo. Rapaziada, se chegar essa tempestade aqui em Piracicá, nós estamos perdidos, hã? Vai faltar ralo pra tanta água que vai cair aqui, dá uma olhada, gente. Ó, tudo escuro lá no fundo, o Bruno fez o vídeo aí pra nós, já colocou aí, estamos mostrando. Deu uma virada de tempo, ó aquele raio e trovão no fundo lá. A Ana tirou uma foto linda, viu? Ó, é muita água que tá vindo aí pro lado de Piracicá, tem que ficar atentos, porque teve cidade na região que sofreu, hein? Teve cidade na região que sofreu de alagamento, ó. Santa Bárbara, e alô, Sidney de Santa Bárbara! Bicho tá pegando pro seu lado, hein? Bicho tá pegando pro lado de Santa Bárbara. Tá chovendo muito, deve tá chegando pra cá também. Dezenove horas e dois minutos, estamos ao vivo!